Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba, vamos junto, comenta aí, se liga, olha só, tem moleque Henrique Carmo treinando lá com o time principal do São Paulo, o cara está avaliado, ele custa, o São Paulo renovou com ele por 300 milhões e tem time da Europa querendo ele, bairro de Munique, não vou dar spoiler, já falo sobre esse caso aí, aliás eu quero falar também sobre a questão do William Gomes que também apareceu bastante agora no time do São Paulo, Galopo volta para o time do Tricolor e o São Paulo vai encarar o Palmeiras agora e nós temos a vota de Luiz Gustavo Moreira e Rames Rodrigues que já dá sinais de que irá jogar contra o Palmeiras, eu te trago aqui agora as últimas notícias do São Paulo, tudo que está atualizado no São Paulo hoje para você se calibrar aí no conhecimento e também se deliciar porque as notícias que vem são das boas, são das melhores, chega nesse like agora aí, posso contar contigo nesse like, nessa estreia aqui, deixa um like, se inscreva aqui no canal também que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu faço muita questão de ter você por aqui, essa que é a verdade, somos em 126 mil aqui no canal já, conta com a tua inscrição e com o teu like agora, valeu! Ó, quero te lembrar antes que esse vídeo aqui é um oferecimento de PagBet, PagBet que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue se divertir no futebol, fazendo as suas apostas e também nos joguinhos, a PagBet tem suporte humanizado 24 horas por dia, onde você consegue esclarecer as suas dúvidas e indo pelo primeiro comentário fixado de você encontrar o meu link ou por esse QR Code que você vê aqui na tela para você escanear, você usa, que aí você se cadastra pelo meu link comigo e você depois, a partir de R$1 nesse cenário, você já consegue fazer as suas apostas, além do futebol, tem tudo o que você pode apostar e o Aviator, que é um aviãozinho que vai subindo, e se você parar antes dele explodir, você já ganhou, top não é? Na PagBet, ganhou, tá pago, valeu PagBet, tamo junto! Galera, o seguinte então, o São Paulo, ele tem um rapaz chamado Henrique Carmo, que é meio atacante ali, que joga no São Paulo Futebol Clube, quando o Dorival Júnior, ele foi dar uma olhada no que o São Paulo tinha para oferecer, o que o São Paulo tinha de melhor, o Henrique Carmo foi um dos caras que encantou o Dorival, quando o Dorival Júnior vai puxar o Henrique Carmo para o time principal, o Bayern de Munique da Alemanha já estava de olho no cara, já estava o Bayern de Munique de olho na joia, o São Paulo conseguiu a renovação contratual e colocou uma multa de R$300 milhões no Henrique Carmo, e o Bayern de Munique, que está querendo, agora o Bayern vai disputar ali a Champions League, para quase ganhar, tem que tirar os times grandes, tem que ganhar a final, mas o Bayern de Munique foi muito bem esse ano, e ele vai sim contratar para o meio da janela agora, e Henrique Carmo é um dos principais jogadores a sair do São Paulo, claro que tem Pablo Maia, que deve estar vendido já, você tem um Nestor que sempre despertou interesse de fora, mas o Henrique Carmo é um dos principais jogadores que o São Paulo deve fazer uma fortuna com o cara, eu acho top, não conheço direito o futebol do Henrique Carmo, então não sei o quanto que o São Paulo perde tecnicamente com ele, mas verdade seja dita, o São Paulo ao contratar Rames, Lucas, Galopo, Eric, Ferreirinha, André Silva, o São Paulo não pode, num ano tão importante como o de Libertadores, nós estamos tendo agora novo técnico, arriscar a perder esses caras e colocar um menino a menos que ele seja um fenômeno, agora, São Paulo tem dívidas, tem problemas financeiros, se aparecer o bairro de Munique, falando, ó, eu pago aqueles 20 milhões de euros, o São Paulo tem que endurecer, porque o bairro quer, 30 milhões em dinheiro, que vai dar mais de 150 milhões de reais, o São Paulo arruma a vida, vendendo, fazendo uma venda dessa aí, então é top, estou muito feliz, e o outro, que está também aparecendo entre os titulares do São Paulo, claro que não é titular, mas jogando com os titulares, é o William Gomes, que também entrou aí nos últimos jogos do Carpini, conseguiu jogar pela ponta esquerda, foi até bem, e agora com o Zubeldia é possível também que ele apareça, o Ferreirinha revezando, sendo um titular do São Paulo, o William Gomes vai ganhar chance também com o Carpini, então eu acho bacana de pensar, e também é outro, que o São Paulo faria o caixa, faria a bufunfa, que precisa tanto, já comprou o Eric, comprou o Ferreirinha, tem o Rato voltando, tem o André Silva, que é uma grata surpresa pela ponta, é claro que o São Paulo tem muitos jogadores, vendendo o Henrique Carmo e o William Gomes, que são duas gratas, gratíssimas surpresas, seria sim uma forma de arrumar o problema que foi colocado no São Paulo ao longo dos anos de gestões ridículas que foram feitas, né? Bom, outro que volta para o São Paulo e surge também, brota ali, como um cara para ter opções, e muito mais opções agora com o time em evolução, um time onde aparentemente todo mundo tem melhorado, é o Galopo. O Galopo, ele é um argentino que agora tem um técnico argentino, não que tenha essa questão, ah, eu vou jogar comigo porque eu sou argentino e ele também é, não tem isso. Agora, claro que se você pensar nos problemas que nós já passamos, Leão, por exemplo, né, que pode ser que o Galopo ganhe força, ganhe chance. Nós temos hoje um Galopo podendo ser segundo volante, como dizem por aí, eu já não concordo muito com o Galopo de segundo volante, mas na meiuca o São Paulo está precisando, cara. O São Paulo comprou o Ramos Rodrigues e comprou o Lucas, e ainda assim fica faltando meia. Nós temos hoje um Luciano como titular e temos um Michel Araújo queridinho para entrar todos os jogos. O Galopo, ele é um cara muito mais decisivo que o Michel Araújo, não dribla tanto, e o Luciano, ele não é meia, o Luciano tem que ser atacante. Portanto, o Galopo, ele pode ganhar uma força agora com o Zubeldia e pleitear, buscar até essa vaga para jogar, junto com o Lucas, junto com o Rames, fazendo um pouquinho mais aquele meio de campo onde o São Paulo carece. Se não titular, pelo menos ele entrando como o décimo segundo jogador, coisa que hoje nós temos visto o Michel Araújo, por exemplo. É meio complicado, né? Até porque o Michel Araújo, ele não é do São Paulo. Ele não é jogador do São Paulo. Fim do ano acaba o contrato de empréstimo do Luiz Araújo. Se o São Paulo quiser, ele tem que pagar 16, 17 milhões ali para o Fluminense. Para mim, impensável. Não tem a menor possibilidade de pagar algo pelo Michel Araújo, principalmente 16, 17 milhões. Mas convenhamos, o cara não está convencendo ele no São Paulo. Um jogo ótimo do Michel Araújo, outro jogo péssimo. Não dá para comparar com o Galopo, porque nós pagamos uma verdadeira fortuna ali no Banffet. E esse, sim, precisa jogar. É ou não é? Você gostaria de ver o Galopo no São Paulo, brigando a posição de titular ali? Ou não gostaria? Fale comigo sobre Juliano Galopo. Eu queria muito saber a sua opinião, beleza? Ó, o Ramos Rodrigues, ele tem o retorno... Antes do Ramos Rodrigues, o Luiz Gustavo voltou. E o Luiz Gustavo é outro que vai aparecer no time do São Paulo e já pode ser que entre agora contra o Palmeiras. É claro que quando nós pensamos no jogo de segunda-feira contra o Palmeiras, você já fala assim, ah, mas é o Palmeiras, né, cara? Tudo bem, mas é também o Campeonato Brasileiro. A Libertadores aí batendo na nossa porta, querendo entrar na nossa casa, né? Vai ser nossa, Libertadores. Querendo ficar na nossa prateleira, aliás, Libertadores, nós temos que focar na Libertadores. Não vai ter jeito. Então você pensa, Luiz Gustavo volta contra o Palmeiras. Nossa, pelo amor de Deus, é o clássico. Tá, mas não é tão importante quanto ganhar do Tadieres, do Cobressal, sabe? É mais ou menos por aí. Dito isso, o Luiz Gustavo volta agora e vai dar um respiro pro Pablo Maia. Pablo Maia, ele convenceu o Zubeldia. O Zubeldia se encantou pelo Pablo Maia. Então, com certeza, o Pablo Maia vai ser o jogador titular absoluto do Zubeldia, até possivelmente, muito provavelmente, ser vendido agora no meio do ano. Dito isso, o Luiz Gustavo, ele tem que se ambientar. Ele tem que ir ganhando ritmo de jogo até pro São Paulo poder, que deve vender. Não foi o que eu quero que venda, não. Mas deve vender o Pablo Maia agora no meio do ano. Então, o Luiz Gustavo, ele tem que estar pronto. Nós não podemos perder o Pablo Maia e colocar o Luiz Gustavo sem saber se ele vai aguentar jogar. Então, ele tem que já ir jogando pra quando chegar no meio do ano, o São Paulo saber se tem que contratar um volante, trazer um de volta de empréstimo, Jackson Mendes, Gabriel Neves, sei lá quem. Ou então, se o Luiz Gustavo dá conta ali com o Ibali, com o Negruti, vai ser bacana de ver, mas temos que ver agora. E o problema é que temos que ver no brasileiro que não pode dormir em nenhum minuto. Mas é o Luiz Gustavo, né? É um baita jogador de bola, fala a verdade. E o Ramos Rodrigues, ele segue sendo o assunto do momento no time de São Paulo, desta vez. Olha nos meus olhos aqui. Desta vez, dividindo opiniões, né? Aparentemente, aqueles abutres da mídia que detestam o Ramos. Eu não tô falando aqui de você, torcedor que não gosta. Você, torcedor que não gosta, eu entendo. Você tá preocupado, quer que o São Paulo se livre da dívida. Você, torcedor que não gosta, fica preocupado porque pensa que o Ramos não está treinando com voracidade, com empenho devido. Tudo bem, tá perfeito. Agora, quando pensamos nesse tipo de jornalecozinho aí, jornalistazinho, que fica pegando no pé do cara de maneira de cunha, até um pouco pessoal, vamos falar a verdade? Esse fica difícil de você levar a sério, botar uma fé que não é, porque o cara não quis dar uma entrevista pra ele. Vai saber qual que é o motivo real, né? De não gostar tanto do Ramos. Você é até um hater do cara, né? Critica com o cara parado, critica com o cara jogando, critica com o cara abriendo na Colômbia. Não dá pra entender. E aí, dentro do São Paulo, internamente, falasse muito bem dele. E o Zubeldia teve o cuidado de falar do Ramos de maneira imparcial, falando de um jogador... Ele falou do Ramos como se ele estivesse falando do Wellington lateral, do Igor Vinícius, por exemplo. Ele falou da mesma forma. Vamos esperar, vamos ver, vamos ver se entrega no treino e tal. O Ramos, saíram vídeos do treino do Ramos, e os vídeos mostram o Ramos lá, totalmente em forma, magrinho, treinando, batendo na bola, e jogando no futebol coletivo. Então, o Zubeldia tem visto o Ramos de perto. Se o Ramos for colocado pra jogar, quer dizer que o Ramos convenceu o Zubeldia, que tem total autonomia hoje, eu acho, né? Que tem total autonomia hoje pra escalar o time, tirando um ou outro aí, que eu acho que, sei lá, que não sei se pode mexer tão facilmente assim, né? If you know what I mean, se é que você me entende. Mas, enfim, vamos pensar agora no Ramos. Se o Zubeldia colocar o cara em campo, é claro que é porque o Zubeldia viu algo de interessante no futebol do Ramos Rodrigues no treino, e o Ramos seria colocado pra jogar. Fato é que o São Paulo tem melhorado todo mundo. Olha a melhora que teve o Caleri no jogo do Milton Cruz e no jogo do Zubeldia, né? No jogo dos novos treinadores. O novo treinador, um que era o Interino e o Milton Cruz, e agora o outro que é o Zubeldia. O Caleri melhorou muito. O Pablo Maia, que vinha caindo muito pelas tabelas, ele melhorou muito. O Wellington melhorou muito. O Alan Franco nem se fala. Até o Alisson melhorou muito. Nós tivemos jogadores que melhoraram muito na troca de técnico. Então, dito isso, será que não é papo também de você ver o Ramos melhorar e muito? Pensa naquele Ramos Rodrigues que hoje joga no futebol colombiano no país dele. Pensa nisso aí. O Ramos joga no futebol da Colômbia, está lá jogando, e aí ele pega e destrói com o jogo. Não é esse Ramos que nós gostaríamos de ver no São Paulo. O Zubeldia é o cara pra ter esse tipo de visão e saber posicionar o Ramos dessa maneira. É ou não é? Eu acho que fica incrivelmente maravilhoso de pensar num Ferreirinha, um André Silva e um Caleri recebendo passes assim aveludados, açucarados do Ramos Rodrigues que é o melhor passe da América do Sul, um dos melhores passadores de bola do mundo. Falta a intensidade pra ele? Falta. Mas se pensar no futebol inteligente, nós vimos o Ganso com o Felipe Melo, Germancano e mais um monte de jogadores mais velhos ganharem a Libertadores da América. Nós vimos o Cavani eliminar o Palmeiras. Então pensando por esse lado que o Cavani eliminou o Palmeiras na Libertadores passada e o Fluminense com o Germancano e Felipe Melo e Ganso e Marcelo foram os campeões, por que não no São Paulo ter um cara mais velho? Claro que tem o Rafinha, tem o Luiz Gustavo. Vamos pensar num time bem rápido com o Ramos. Por que não pensar que seria mais do que o ideal ter o Ramos Rodrigues articulando pra jogadores de tanta qualidade, velocidade e poder de decisão como tem esse ataque do São Paulo com Ferreirinha, André Silva e Caleri. Eu acho top. Fala comigo aí. Só um detalhe, ontem eu fiz o vídeo do quadrado e foi engraçado porque eu fiz questão de trazer três fontes. Três fontes diferentes e informativas, três sites. Trouxe também o jornalista Jorge Nicola sendo uma quarta fonte e ainda falaram que eu tô inventando história. Então beleza. Você que acha que eu tô inventando história, assista aí de novo. veja lá que eu coloquei todos os detalhes de onde eu trouxe a informação. Não é o mundo da lua, não foi nada plantado. Fique em paz. Eu trouxe tudo, tá bom? E você que gostou aí do vídeo e que deixou o like, valeu de coração. Tamo junto. Mora no meu coração e valeu por carregar aí, nesse momento, ficar junto aqui. Fechou? Sou muito agradecido a você que tá aqui no canal de coração. Deixa o like. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!